O ex-secretário estadual de administração, Evandro Melo, preso pela Polícia Federal acusado de desviar dinheiro da saúde, deve deixar a prisão ainda hoje. O alvará de soltura foi recebido na tarde desta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A fiança estipulada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a liberação de Evandro foi de 200 salários mínimos, cerca de R$ 190.800. Ele vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Evandro estava preso no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, desde o dia 9 de fevereiro. Ele é acusado de desvio de verba da saúde do Estado. Com a soltura dele, todos os presos na Operação Maus Caminhos estão em liberdade. Futebol. Na colina, o Manaus goleou Macapá por 5 a 2 e permanece invicto na Série D do Brasileiro. O Gavião do Norte lidera o grupo A1 da competição. O Manaus dominou o primeiro tempo. Panda marcou logo aos 5 minutos da partida. O Gavião do Norte seguiu atacando e Paulão ampliou de cabeça depois de um escanteio. Cleitinho arrancou, invadiu a área adversária e fez o terceiro. Segundo tempo, o Macapá diminuiu logo no início com o Neto. O Manaus não se intimidou e marcou mais duas vezes com o Vander. O primeiro saiu depois de uma roubada de bola. O atacante recebeu e chutou sem chances para o goleiro. O segundo foi um presente de Rossini. Wander não desperdiçou e mandou para o fundo da rede. O Macapá ainda marcou mais um com o Daelson. 5 a 2, placar final da partida. A gente fez dois, três gols, achou que já estava definida a partida e o futebol não funciona dessa forma. E os atletas, como sempre, obedientes taticamente, me obedeceram ali. Na forma do segundo tempo, já voltando forte, voltando bem melhor. E o mais importante de tudo isso é que criamos muita chance. Temos que melhorar muito. Tivemos um placar elástico aí, mas a gente tem sempre que procurar a perfeição. E tenho certeza que esse grupo está sempre buscando melhorar. A gente não pensa em classificação antecipada. A gente vai trabalhar jogo a jogo, para quando chegar no objetivo que a gente quer, a gente ficar feliz e ir bem para o mata-mata. Mas aqui não tem nada definido não. Vamos trabalhar duro para conseguir os três pontos lá no Acre. O time vinha para jogar no contra-ataque e mostraram isso aí. Não facilitaram para a gente, mas a gente foi feliz, graças a Deus. O professor pediu durante a semana e conseguimos mais três pontos. Sabemos que vamos ter uma viagem longa agora para o Acre, mas creio que lá fora também a gente vai conseguir um resultado positivo. Com a segunda vitória na competição, o Manaus é líder no grupo 1 da Série D. No próximo jogo, fora de casa, ele enfrenta o Rio Branco do Acre, na Arena da Floresta. Mesmo fora de casa, a torcida espera mais uma vitória. Já o outro representante amazonense, o Nacional, não teve a mesma sorte. Fora de casa, o Leão da Vila perdeu para o Real Ariquemes, de virada, 2 a 1. Agora, a equipe que está na vice-liderança do grupo A3, joga no próximo domingo, na Arena da Amazônia, contra o São Raimundo do Pará. E hoje é Dia Internacional do Jazz. Em comemoração à data, o Teatro Amazonas montou uma programação. Márcio Azevedo traz os detalhes. Oi, Priscila. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, pela primeira vez Manaus comemora o Dia Mundial do Jazz e não poderia ser a melhor companhia. A banda Blues na Floresta, que já está no palco do Teatro Amazonas, passando o som, é que vai brindar as pessoas que forem vir aqui hoje para acompanhar essa comemoração. Para falar um pouco mais do evento, o Leonardo Pimentel, que é um dos músicos, um dos criadores dessa banda maravilhosa. Léo, daqui a pouquinho o show começa, mas quem estiver nos vendo, ainda dá tempo de vir. Quanto é que está o ingresso? Dá tempo. A gente ainda tem ingressos, tem ingressos de 30, 20 reais, meia entrada também. E começa às 20 horas, todo mundo convidado, no Dia Internacional do Jazz. Vamos fazer essa nossa versão do Amazonas, o Amazonas Jazz Day, que é comemorado em mais de 190 países. Todos nessa data de hoje, 30 de abril, se comemora o Dia Internacional do Jazz. Vamos fazer esse evento hoje aqui em Manaus. Convidados especiais, pelo que eu sei, vão ter Humberto Amorim e muita gente que é do ramo. Exatamente, Humberto Amorim, tem o Roger Vargas, André Udeis, Alex Diego, Ricardo Sá, Tarcísio Braga, bateristas, saxofonistas, trompetistas. Vai ser uma grande festa, uma grande jam session. Esperamos todos vocês, esperam que essa data se concretize no Amazonas e a gente possa fazer cada vez mais jazz na nossa cidade. Legal, legal, Léo. Olha, enquanto isso, olha, a banda vai tocando, a gente vai vindo pra cá e pra fechar, convidar você, não deixe de vir no Teatro Amazonas. Hoje você que é amante desse ritmo americano, venha. O Ingressa já falou pra curtir, olha, essa maravilha daqui a pouco. Eu volto com você, Priscila, e deixo todos com o som maravilhoso dessa banda. Blues na Floresta. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode ver as nossas reportagens na página do Facebook e também no YouTube. Eu te espero amanhã. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho